Salve, salve meus queridos, é o Santo Anão por aqui, e galera, no jogo de hoje a gente vai testar o Atmosphere 2, um jogo que é um jogo arcade, desenvolvido pela Amazon Games, e eu recebi a chave do jogo, os caras me enviaram a chave do jogo para testar, eu quero agradecer a Amazon Games e a Code Mailer por ter enviado a chave do jogo, e esse jogo consiste em, levar uma bola, eu acho que é uma bola de canhão, de ponto a ponto, e entre um ponto e outro vão ter algumas trepes, algumas armadilhas, então é um jogo que tem que pensar muito, é um jogo de paciência, e ao mesmo tempo é um jogo divertido, ele me lembra bastante, lógico que não dá para comparar muito, mas tem esses jogos, os últimos jogos que saíram, que tu tem que subir, o Only Up, tem o outro que a galera toda acorrentada lá, como é que é, eu até esqueci o nome, eu joguei esse jogo também, tu tem que ir de ponto a ponto, provavelmente não tem um checkpoint, né, não tem um checkpoint, então tu tem que pensar muito nos passos que tu vai fazer, até chegar no outro ponto, e entre um ponto e outro vão ter umas armadilhas, né, eu achei bem legal, o primeiro jogo foi muito bem avaliado, ele tinha mais de 81, é, mais de 80% de avaliações positivas, eu achei bem legal mesmo, e vamos testar, e galera, antes de começar, quem puder deixar aquela inscriçãozinha que a gente dá com a nossa meta aí de mil inscritos pra conseguir a parceria com o YouTube, a tão sonhada parceria com o YouTube, finalizar ela, né, porque a gente tá com a primeira parte só, e a segunda parte aí dá acesso a mais formas de ganhar, né, com anúncios e tal, então quem puder ajudar, deixar aquela inscriçãozinha, e se não puder, né, de repente não gostar do conteúdo só, deixar aquele like example, o like já ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas, beleza? Bora começar aí a nossa GamePraySong? Mais um joguinho indie aí, que a gente recebeu pro canal, achei legal, a princípio reconheceu o controle do Xbox, até aqui tem uns comandos, ó, tudo certinho, bora ver como é que vai ser, ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tem umas skins, ó, tem umas skins também, e tem as estatísticas, porque provavelmente tem um tempo pra terminar, quanto mais rápido terminar, melhor, né, deve ser alguma coisa assim, vamos começar pelo fácil, né, pra aprender, nível 1, bora lá, pressione um comando pra continuar, a princípio aqui tu controla no analógico da esquerda, B, pausa, acho que o Y reseta, já deu até uma conquista, tem umas moedas aqui pra pegar no meio do caminho, ah, e tem um tempo ali, ó, agora que eu vi, ah, tem um checkpoint sim, ó, mas deve ser porque eu tô jogando no fácil, né, bem, é bem fácil de controlar, a outro ponto de, ah, dá pra virar a câmera, ah, ai, gostei, hein, eu não sei se tem necessidade de pegar todas as moedas, mas acho que elas ajudam, um monte de conquista, hein, ó, deu três estrelas, eu acho que essas moedas que a gente pega ali, elas ajudam, ué, elas ajudam a, a comprar as skins, né, deve ser pra isso, eu acho que se fosse uma contagem regressiva, seria mais desesperador, mas a princípio é só um tempo ali, provavelmente pra, ah, ainda bem que deu o checkpoint, deve ser um tempo pra tu disputar com outras pessoas, pra tu disputar com outras pessoas, os amigos e tal, ver quem faz mais rápido, outro checkpoint, olha, bem legal o jogo, eu não sei, o primeiro jogo tá 13 reais, eu acredito que o, o segundo então deve, ser o dobro, né, alguma coisa assim, mas eu vejo que alguns jogos desses jogos indie, eles tem saído com, até com preço promocional no lançamento, os caras tão adotando muito essa estratégia, de colocar preço promocional no lançamento e tal, pra vender mais, cara, bem, bem legal, a trilha sonora é boa, música meio medieval, espero que não tenha problema com o copyright, mas acho que não, acho que a música é deles mesmo, ó, agora começou a ficar diferente aqui, acabou a brincadeira, acabou a brincadeira, já começou a aparecer uns obstáculos diferentes, a câmera tá virando sozinha, tá, mas ela vira num ângulo bem bom assim, já ajuda bastante, mas eu posso mexer no ângulo da câmera também, e... tá mais rápido aqui, tá mais rápido aqui, pica snowball hit, a conquista, ser atingido por aquela bola ali, é a bola de neve, ó, aqui eu não consigo mexer a câmera, cheguei, minuto 52, depois eu vou dar uma testada num nível médio e tal, pra ver como é que vai ser isso aqui, ó, já apareceu um ou outro tipo de trap diferente aqui, eu acredito que... ah, quando o quebra ali, dá umas moedinhas, eu acredito que no difícil, deve acelerar o... ah, eu não tinha reparado, hein, no nível difícil, deve acelerar o... a velocidade dessas traps ali, ah, olha aqui, ah, tem pulo duplo, primeiro eu tenho que levar essa caixa até lá, né, caramba, caramba, pode ser que no nível difícil, o relógio ali seja em contagem regressiva, né, mais uma conquista ali pra quebrar os vasos, agora eu não vou deixar pra trás, né, aí, e aí, E aí E aí E aí E aí E aí É, o joguinho é legal, cara, pior que o joguinho é legal É um bom jogo pra passar o tempo Lógico que eu tô no fácil, né Não cheguei no nível estressante Talvez no nível estressante eu comece a desistir De jogar o jogo Mas ele ainda tá num Num estágio Que é divertido Cara As vezes tu não tem Muita noção Onde que a bola vai cair por causa do ângulo ali Ó, agora eu não tô mais conseguindo mexer na câmera Não sei como é que seria jogar isso aqui no mouse e teclado Deve ser muito difícil Até por isso eles botaram o suporte pra controle Muito mais Preciso, parece Jogar no controle Crack Open Nossa, velho Dá pra abrir o Baú de tesouro também Eu passei por alguns já Nossa senhora E acabou Acesse eu Deixa eu Acesse você Eu não tinha reparado o baú do tesouro Os outros ali Dois minutos Caramba Eu comecei bem já Tentar fazer num nível mais acelerado aqui Vamos ver se eu consigo fazer na correria Tá tentando derrubar isso aqui É, acho que não é Aiê Eita Caraca, olha isso Ah, Fimi tem uma correria ali Não precisa ser tão rápido Mentira É que às vezes tu não tem muita noção de onde que a bola vai cair a sombra ali, né? É isso que eu botei no máximo a sombra Tu não sabe se tu tá indo reto Caraca, eu deixei muitos bolsos pra trás aí Galera, agora acho que eu vou tentar fazer um level, alguém, alguma coisa ali? Ah, eu não tô completando os estágios, hein? Tá ficando coisa pra trás, que eu acho que são os barris de tesouro, né? Ó, eu vou tentar jogar no difícil agora No médio, né? Ó, já faltava pouco Mas eu vou botar uma no... Já vamos direto pro difícil Ah, não dá Ah, ele não deixa, cara Ah, eu já tô no set, então Ué? Tá Ah, então acho que o tempo é importante, cara Não é só completar E ali, aquela insígnia que eu ganhei ali é de melhor Não sei no quê, mas é melhor Ah, aqui já tá mais... Que legal, né, cara Um jogo, uma parada simples E é um jogo que vicia Vou falar pra vocês Agora eu entendi Não é corpo mole, não Tem que fazer rápido Só deixa eu fazer uma coisa aqui Tirando as thumbnails aqui Ah, mentira Acabou indo bem Tá meio ruim de frear ali Caraca, começou uma música do nada aqui Será que tá acabando o tempo? Acho que agora eu fui mal Agora eu vou liberar o 8 Complete sim, Jumps Ué, acho que eu já passei por aqui Já dominei aqui o... Ah, mentira Tô ousado agora 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 Agora eu fui bem, hein? Agora eu acho que a gente vai pro médio, é isso? É desse que sim, hein? Fui um bom treino... Ai, cara, me atrapalhei... É meio difícil, cara, de saber se tu tá num lugar ou se tu tá no outro... Rolou por mil metros... Rolou por mil metros... É muita rolada, hein? Ih, lá ele... É, agora eu tô com problema no analógico aqui... Ai... E... Fica com a impressão que... Tá indo reto, mas ele tá fazendo uma curva, né? Será que isso aqui é feito proceduralmente? Ou será que... Será que é, né? Porque algumas coisas parece que... Algum... Eu sou muito bom assim de memorizar algumas coisas... Eu já tô começando a ficar com a impressão que eu já passei por alguns lugares... Ah, esse aqui eu não passei... E... Nível médio... Primeiro nível médio... Tá aqui... Cara, tem uma caixa grande lá em cima... Tem alguma coisa ali... Bom... Se tinha... Vai lá pra baixo... Nossa... O negócio me jogou, né? Tchau... Aí, aí, é sacanagem Aí, é sacanagem Isso ali Tá Tem que esperar ele ficar reto Pra passar Mentira, ele vai voltar Nossa, ele volta lá do início Então Vou com mais calma aqui Porque eu já tava meio que Nossa, velho Vamos fazer o jeito mais Mais simples Nossa Ah, desgraçado Parece que ele tava me vendo É isso mesmo Parece que ele não fez o trajeto certo Ele voltou Apareceu Não, ele volta Oh, desgraçado ó essa caixa aqui, tem algum segredo nela ou não? Nossa, quase caí, ai cara, faltou um vasinho Vamos para o último agora, nosso último Cara, gostei do jogo, eu sou meio suspeito que eu gosto muito desses jogos arcade assim mais simples e viciante Gostei mesmo, cara E não parece que vai ser um jogo caro Pelo preço primeiro ali Vixi, aqui não vai dar para derrubar hein Nossa O crack já hein E aí E aí E aí E aí Faltou alguma coisa hein Faltou alguma coisa ali cara Foi 320 de 330, eu não vi o que ficou para trás Mas caras, gostei do jogo Muito simples, eu já sabia que ia ser um jogo simples Mas cara, viciante meu É bem desafiador O controle é muito na mão assim O controle dessa bola de canhão Acho que é uma bola de canhão Uma esfera né Deixa eu ver aqui se eu consigo comprar a skin Cara, que estou com 7.200 moedas E quantas, quanto que eu gasto para comprar aqui? 300 300 Umas de 10.000 aqui já Acho que eu vou começar comprando Ainda mais barato que se tiver conquista Para Comprar todas né É bem legal mesmo Ó Ó Olha só Acabou E agora como é que equipa né Ah Olha só Deixa eu ver aqui Obrigado Eu vou jogar mais um Vou tirar um print Antiguinho já Espera aí Estava querendo fazer um bem rapidão Para ver Não dá para saber onde é que a bola vai ali Será que eles deveriam fazer uma sombra melhor? Tem uma sombra ali não Espera, mas era só para ver aqui mesmo Era só para ver mesmo como é que ia ficar essa bolota aí Bonitinho Bonitinho Vamos ver a estatística aqui Moedas coletadas Mortes Baús abertos Minhas skins Bulos Classificação Será que tem alguma aqui que eu vou... Pô, isso aqui eu gostei Vou tentar fazer alguma coisa aqui Será que tem alguma que eu fui bem aqui Décimo sétimo É, é décimo sétimo porque tem pouca gente jogando Esse aqui eu acho que é a galera que está recebendo chave Porque o jogo não foi lançado ainda Ó, sétimo Décimo sétimo Lesgal, Lesgal Meu, melhor então foi sétimo Tem um que meteu 41 segundos ali Ó, terceiro aqui Legal, rapaziada Então é isso Cara, jogo legal Mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal da Mazingames E ir pra Kimmiller e pro Enviar Chave Jogo da hora Bem massa Já tá na lista dos meus jogos Que é jogos para relaxar Tem lá o... O... Como é que é? O... Blooms TD Blooms TD eu já jogo bastante também Mais um ir pra minha lista Vou botar ele em live também Na twitch.tv barra de Santana TV Fiquem atentos aí Obrigadão galera Obrigadão mesmo pra quem deixou aqui likezão Curtiu o canal E se inscreveu Tamo junto Fiquem atentos aí Nas minhas redes sociais Tiz Santana TV No Instagram No Twitter E no TikTok Tenho de olhar pra mais novidades Beleza? Um grande abraço a todos Deus abençoe vocês E... Até mais Fui! E aí Tchau